Eu tô curioso pra ver se vai mudar algo taticamente na equipe, Vilani. O time vai vencendo, mas o jogo não tá decidido. Vem a batida do escanteio na área. Morreu! Que lance, fim do perigo. Vem escanteio, eles buscam um empate. Tentou afastar a bola cruzada, derrota em perigo. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola, aí ficou fácil. Neymar! Cortou pra dentro. Cortou, pressão no ataque. Albert Elis. O árbitro confirma impedimento. Ajustadinho, ajustadinho, apertado o lance duvidoso. O jogo tá parado, subiu a placa. Mbappé. Mbappé! Pegou, vem rebote! Perdem a chance. Não deu em nada. Eu achei que a bola ia entrar, Vilani. Foi uma boa defesa. Segurou o placar e impediu que ficassem dois gols atrás. E pelo menos agora, Caioba, com a bola no pé, dá pra respirar um pouquinho. Que defesa! Aparece bem a zaga. Mata o ataque. E tem rumores no mercado. Hum, que chance! Gol! De quem segue atacando. Ampliu a diferença pra dois gols. Deu boa bola, bola, bola pra correr. Neymar! Finalização nas mãos do goleiro. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Delorte. Bola como o que ele. Verratti. Neymar bateu. Para no meio do caminho. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Dividindo o campo inimigo e retoma. Rodan. Neymar com ela. Neymar! Aqui tem goleiro. Bela defesa. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Defendeu! E a bola tá viva. Morre a jogada. Não rendeu. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam dez minutos pra acabar o jogo. Tava de olho. Deu bote. Se antecipa e corta. Vai conduzindo pro ataque. Aparece a zaga pra fechar o cruzamento. Ganham a dividida no campo inimigo. Falta do PSG. O jogo tá parado. Mbappé recebe. Foi por um detalhe, um impedimento marcado. Ajustado, ajustado. Vai ganhando o campo. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Recupera a posse da bola. Brozovic. Verratti. Odan. Nyang. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Albert Elis. Bola cruzada. No tumulto. Quero ver. Que grande chance pra voltar pro jogo. Ele perdeu o Caio. Agora complicou, Vilani. Ia ficar faltando só um gol pra empatar o jogo. E era pra tentar o abafo no final. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Neymar. Neymar. Tenta segurar. Tem sobra. Mata o ataque. Afasta o perigo. Tá aí. O apito final.